LongeTibiaPapo.com.br Os melhores produtos de Tibia, link na descrição Oi, eu sou o Ricardo e seja bem-vindo ao Tibia Papo E mais uma mudança nos itens do teste server Então bota o cinto, segura a marcha Que tchuchu, o hype train vai decolar Muitas mudanças aconteceram nos itens E foram nos itens de Paradino, de Druid e de Sorcerer Então senta que nós vamos conversar sobre isso Você conhece o Raven Down? O Raven Down é um MMORPG free-to-play com customização ilimitada 56 possíveis classes, sem instância, PVP e arena, gráfico nostálgico Uma exploração em mundo aberto incrível Está no seu último alvo e também estará na Brasil Game Show Com sistema de fazenda, RPG online Lá você tem a liberdade de escolha com uma intensa lore E também você pode forjar o seu destino Participando de PVP entre guilds e muito mais Bora jogar o Raven Down? Link na descrição E eu nem preciso te falar que o melhor lugar pra comprar coelho é no Moedas Porque o Moedas é o seu melhor preço, sua melhor entrega Utilizando meu link na descrição Você pode encontrar o melhor preço parcelado E participar do sorteio de 250 Tibia Coins toda sexta Amanhã, link na descrição E o melhor lugar para multiplicar os Coins Eu não tive a Blackjack, que aceita BNBs, Tibia Coins e muito mais Link na descrição Vocês estão me vendo todo dia, uma da tarde, na hora do almoço E 10 horas da noite com as notícias do Dash Server Eu deveria estar descansando, mas estou gravando O GCD, que é o Game Content Design, Laet, postou Splitor Armor não pode ser imbuída com fogo mais Tá no bugado Splitor Helmet e Alicorn Redguard não pode ser imbuído com Epifania É óbvio que eu ia botar vocês com ML alto E todas as vocações ainda estão faltando um item na coleção Uma legs pra algum, um sapato pra outro E deixa essa informação aí na nossa cara É isso E mudanças feitas Splitor Ring, que é esse ring bonitinho Ele descarrega depois de 3 horas, 5 Silver Tokens Descarregado, proteção de todos os elementos, 4%, físico 2% Minimo level 400, pros Knaid tão bolados Carregado, dá todas as proteções 4%, 7% de proteção física Sword Axe Club mais 3 Boladaço Já deu mais um de skill, já ajudou muito o Knaid Alicorn Ring Descarrega depois de 3 horas, 5 Silver Tokens Descarregado, proteção elemental 4% Role Magic Level mais um, mínimo 400 Paladinos Padre tão aí na linha agora Carregado, todos os elementos, mais 4 Role Magic Level mais um e mais 3 de distance Roubado É roubado, é roubado Mas time RPG, Royal Paladins Game Agora eu vou falar dos itens do Sorcerer Que eu já gostei dos itens do Sorcerer Precisava melhorar um pouquinho, mas eu gostei Arknomancer Regalia Armor 9, proteção física 3% Proteção de terra 7% Mudou de Dark pra terra Já gostei disso Por quê? Muito mais útil pras antes metas Acertou Gostei do elemento de terra na proteção Se tornou mais útil Arknomancer Folha Defesa 22, proteção de fogo 8% Proteção de fogo, eu não gostei tanto Mas beleza, é o que tava antes Improimento slot 1, mínimo level 400 Magic Level mais 6 Mais 6 Mais 6 Irmão do céu ML mais 6 Cara, acabou Entrega 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 o jogo pros MS agora E é, ficou muito bom o ML mais 6 Arknomancer Seed Descarrega depois de 3 horas 5 se libertou Quente descarregado 4% de proteção Magic Level de fogo Mais 1 Energy Magic Level Mais 1 Muito bom Isso aí é pau Aumentar o dano ali Mas agora Está da seguinte forma Fire Ice Earth Energy Proteção 4% Magic Level Mais 2 Mais 2 Mais Fire Magic Level Mais 1 Mais Energy Magic Level Mais 1 Mais Bandalite 1% O que que é isso, dona de casa? O que que é isso, cara? Que entrega Então, toma Tome Tá incrível esse rio Cara, esse anel é mais gostoso Do que, não vou nem falar o que Vou falar dos equipamentos Dos druidão Arboreal Defesa 22 Físico, proteção 3% E Boom and Slot 1 Magic Level Mais 6 Mais 6 Mais 6 Eu não tô falando 4 Eu não tô falando 5 Eu não falei 7 Eu falei 6 Irmão Absurdo Arboreal Ring Descarrega depois de 3 horas Se recarrega no clientinho Lá por 5 Silver Token Descarregado 4% de proteção De todos os elementos Rear Magic Level Mais 2 E agora mudou Olha a mudança 4% de proteção De todos os elementos Magic Level Mais 2 Rear Magic Level Mais 2 Manalite Mais 1% Cara Parabéns Tutu Parabéns Tutu Se me tá acertando E eu tô comemorando Falo caramba Falo caramba Não tem o que reclamar Mano Reclamar de boca cheia Tem algumas coisas ainda Dá pra dar uma ajeitadinha Tem Eu ainda quero que mude um pouquinho O Kiver do Paladino Quero que mude um pouquinho O Kiver do Paladino Mas agora Todos os itens primais Estão ficando roubados Todos eles estão absurdos Magic Level Mais 6 É muito roubado Você vai ter agora Mana Drain Vai aumentar Vai aumentar o seu mana Cara É muito bom isso aqui Eu esperava A ganha e B Eu esperava encontrar cobre Encontrei ouro A CIP tá mandando bem Tá ouvindo A galera tá no fórum O dia inteiro reclamando Tal coisa não tá legal Tal coisa não ficou boa Tal coisa não tá show Melhora Vamos fazer ajuste É a primeira vez Que eu vejo a CIP Tão atenta ao test server Tão interativa ao test server Tão interativos Tão conversando Tão falando com a gente Cara Tá muito bom Vé Ricardinho Você é um safadinho Caiu nosso dinheiro No seu pique Você tá falando bem da gente Tamo junto Que isso Explana não Mentira isso aí E você aí Quer me ajudar Com apenas 2 reais por mês O dinheiro de um cafezinho Nesse caso Uma água Porque eu tô gravando 2 vídeo por dia Você ajuda aqui A manter o canal Tudo Diário pra vocês Fecha no horas de dicas E afins Ganha acesso ao grupo Do WhatsApp Com mais de 150 Tibianos E ganha um salve aqui no vídeo Um salve pro Patrick Siqueira Pro João Vitor Pro Ero Madeira Pro Wagner Guardia Pro Renan Ribeiro E pro Grande Alalamas Tamo junto irmão Tibiano Ele apoia Tibiano E não se esqueça Que o teste dos itens Assim que for definido Os status Vai rolar tudo no TibiaTips Seu canal de dicas tibianas Dá pra produzir Tá muito gostoso De você dar o seu feedback E você ver a comunidade Sendo atendida pela empresa É uma coisa muito positiva Pro Tibão Eu tô te falando de verdade Eu rasgo elogios hoje Pra Cipe Eu sou um cara Que eu critiquei muito Eu sou um cara Que eu falei muito Falo mesmo Porque quem critica ama Mas dessa vez Eles tão acertando As mudanças dos elementos Esse Magic Level Mais 6 Você ter também Esse Mandalit a mais Dá mais avocações Que precisam de Mandalit Ah mas é 1% Você já tem 0 Você ganhou mais 1 Dá pra melhorar mais um pouquinho? Dá Dá pra mexer ali Pra 3% Esse Mandalit Ajuda muito Mas eu tô gostando de ver Eu tô gostando das ideias A comunidade tá dando feedback A comunidade tá apoiando E uma coisa que a comunidade deseja É 3 slots da armadura do EK Pra sair da elva e meio Eu concordo nesse ponto também De resto Tá tudo positivo A única coisa assim Que eu não gostei Foram os Kivers O Kiver eu achei palhoso O Kiver Pisa Achei palhoso Acho que podia botar Uma proteção ali de 4% Mas tá indo bem Cipe tá acertando Vamos que vamos Vamos caminhando Evolução A Cipe ainda tem que melhorar O respaldo dos nargas A Cipe ainda tem que fazer Os ajustes na hunt Ela tá fazendo Ela tá fazendo ajustes nas hunts Ela tá mudando as coisas Parece até um sonho Se isso for um sonho Eu não quero acordar Se amar a Cipe For um crime Me prenda Mas eu sou um criminoso Nunca achei que ia falar isso Na minha vida Olha Aí vem o cara Tiver papo Tá sendo pago pela Cipe Você acha que a Cipe É pra pagar o Tiver papo? Não Ele entra Eu tô feliz Eu tô feliz Eu tô feliz Porque eu tô sentindo O meu jogo Ganhar mais fôlego Eu tô sentindo O jogo da minha infância Da minha adolescência Da minha vida Ganhar mais fôlego Pra ainda continuar lucrando muito Da de 5 e 10 anos Tá mandando bem demais Parabéns Cipe Soft Os itens estão do caramba Eu vou ficar doido Se eu pegar um item desse Cara Esses itens do Sorcerer Esse book do Sorcerer Esse anel Cara Pô Que delícia Cara Mano Que delícia Tá acertando muito Parabéns Dona Cipe E qual mudança Que você achou melhor E como você mudaria Se você viu o vídeo Até aqui Escreva Tá ficando show Que eu vou deixar aqui De coraçãozinho Eu sou o Ricardo Agora eu sou patrocinado Pela Cipe Soft A cabeça das pessoas Sejam bem-vindos Ao Tiver papo